Agora, gente, você já pensou passar 16 anos sem sorrir, chorando, com a autoestima lá embaixo? Tudo isso mudou porque Flaviane vai agora passar por uma transformação que com certeza vai mudar toda a sua vida. Dá só um olhado. Bom dia. Bom dia. Surpresa. Surpresa boa. Surpresa boa, né? Bem, doutor. E aí? Como é que foi? Me conta. Estou feliz? Muito. Me conta um pouco da história dos seus dentes, da sua vida, como você perdeu os dentes. Conta um pouquinho da história. Meu dente, eu perdi o primeiro dente, eu tinha 16 anos. Comeu a maçã e na primeira mordida quebrou o dente. Então quer dizer que a gente teve um probleminha no passado, esse probleminha vai ser resolvido agora. Ah, eu vou fazer isso. Eu quero te mostrar isso aqui, ó. A maçã. A maçã. Hoje você não pode comer essa maçã, né? Não. Não tem como? Não, não tem. Se essa maçã foi o problema todo, ela vai ser a solução depois. A gente vai terminar a sua boca, seu tratamento e você com calma vai poder morder a maçã, vai poder sentir de novo o gosto disso aqui, tá? Tá bom, doutor. Vamos começar o tratamento? Vamos. Vamos fazer a sessão fotográfica aqui agora embaixo. Vamos colocar seu rosto no computador. Vamos descobrir qual a melhor forma pro seu rosto. E quais são os meus cigares. Vamos começar? Vamos. Chega de papo? Vamos lá. Demorou. Vem comigo. A Flaviana é um problema não só estético, mas um problema funcional. Ela tem perda de dentes, tem raízes que ficam ficcionadas. A gente tem que preparar primeiro a gengiva dela, fazer toda a limpeza dental. A gente tá extraindo os dentes que precisam ser extraídos. E depois a gente vem com as próteses fixas, que são os dentes que vão ser colados na boca dela, pra dar um perfil mais harmônico, mais bonito. Caso grave, caso difícil, mas que a gente vai conseguir ter um resultado final super positivo e satisfatório pra ela. Bom dia. Oi, tudo bem, Flaviana? Bom dia. E você tá tudo bem? Tô bem. Bom, parabéns por ter sido escolhida. Obrigada. Tá feliz? Muito. Que bom. Hoje é só consulta aqui na cirurgia plástica, tá? Vou explicar algumas coisas. Vamos lá na minha sala? Vamos, vamos sim. Ficar, por favor. Pode ser. Então, Flaviana, me conta, o que você se incomoda mais? Então, o que me incomoda são as pintas, né? O que me incomoda também são as rugas. São iguais no redor dos olhos? É. E os lábios, né? Eu acho ele torto. Na hora que eu vou passar um batom, eu vejo que ele é torto, né? Tá. O lado esquerdo, o seu, ele é maior, né? Ele é maior, né? Então, nós vamos realizar alguns exames. E se tiver tudo bem, da próxima vez a gente já realiza a sua cirurgia. Tá bom? Tá ótimo. Vamos lá? Vamos. Vamos pra joia. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Flaviane? Tudo bem. Como você tá? Tudo bom? Tô ansiosa. Tô ansiosa? Bastante. Hoje é seu grande dia. Eu vou fazer algumas marcações agora em você. Vou pedir que você me acompanhe até uma sala de cirurgia, tá bom? Tudo bem. Vamos lá, por favor. Bom, pessoal. A Flaviane já está pronta. E a partir de agora, só a equipe cirúrgica vai poder me acompanhar. Tchau. Até logo. Quando a Flaviane chegou aqui, ela estava muito mal cuidada, era uma paciente jovem ainda, mas o aspecto dela já era muito envelhecido, com falta de cuidados mesmo, ela não tinha perdido tempo, nem condições pra isso. Então, nós propusemos pra elas algumas cirurgias de rejuvenescimento, fizemos a remoção de algumas pintas que ela tinha na face, isso ajudou bastante a deixá-la mais jovem, retiramos o excesso de pele ao redor dos olhos e corrigimos também uma simetria que ela tinha nos lábios, decorrente também da perda dos dentes. E aí, dona Flaviane? Olá, doutora. Tudo bem com a senhorita? Tudo bem. Já vi que o doutor Henrique já mexeu algumas coisinhas aí, né? Já. Senta aí um pouquinho pra gente conversar. Você tá bem? Tô bem. Então tá bom. E conta um pouquinho do que que te incomoda. Então, é meus lábios, né? Eu, na hora que eu vou passar batom, eu sinto que ele é torto. Tá. Você gosta de usar bastante batom? Colorido? Vermelho. É? Eu trouxe algumas referências aqui, algumas até, são de pacientes que elas me pedem, que são outras referências também, ícones assim, de lábio. Tá. Aqui, senhorita, aqui no teu lábio dá pra gente perceber que você tem um pouquinho de falha de contorno, o teu contorno não é muito bem definido. E dá pra perceber que esse lábio, esse lado do teu lábio superior, ele é bem maior do que esse outro. É isso que te incomoda mais. É isso. Tá bom. Mas a gente pode chegar nisso, que não é uma coisa legal. Então, se a gente preenche muito, indiscriminadamente, a gente preenche muito contorno, muito volume, muito em cima e muito embaixo, a gente pode ter uma coisa assim. Você acha legal? Não. Eu também não. Ainda bem. Aqui, finalmente, o seu desejo. O que você mais gosta? O que você mais gosta? É volume? É o desenho? É o desenho. Tá. Ela tem toda uma proporção que foi desenhada no rosto dela. Então, você vê uma proporção em relação à maçã do rosto, em relação ao lábio, em relação à ponta do nariz. A distância que a gente tem desse filtro, aqui do queixo e a lateral da boca é muito importante para a gente ter uma harmonia e um desenho final. Bem, dona Flaviane, vamos conversar um pouquinho, te mostrando. Vem cá, pode subir a escada. Bom, agora eu vou me preparar. O que eu estou imaginando em fazer nesse rostinho hoje? A gente precisa aliviar bastante essas suas rugas aqui da testa, bastante, porque eu preciso fazer, então, a aplicação do Botox aqui. Vou aplicar um pouquinho aqui para diminuir também essas rugas que você já tem aqui nos olhos, apesar da pouca idade, tá bom? E aí, a gente vai fazer o preenchimento. Eu acredito que a gente conseguiu chegar num resultado bem legal e o final vocês vão abrir aí. Espero que vocês gostem. Oi, Flaviana, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda, eu vou cuidar dos seus cabelos. Vamos conversar lá em cima? Vamos, vamos sim. Primeira coisa que eu sugiro, a gente tem que tirar esse cabelo vermelho. Certo. Eu acho que você vai ficar bem mais bonita loira. Não é todo loira. Eu vou passando que a gente tira todo esse vermelho, corta o cabelo, deixa ele bem tudo bem desfiado, bem moderno. E aí faz uma cor mais escura na raiz que o natural e na ponta deixa ele bem mais claro, mais pro loiro. depois cortar o cabelo, fazer rir com uma cor nova, atingir de novo, fazer a progressiva pra dar o efeito moderno que ela queria. Bom dia, tudo bom? Como é que você tá? Tô bem. E aí, preparada pro final? Preparada, ansiosa. Teus dentes ficaram incríveis, tá super branco, super bonito, mas importante, dando a mastigação que você precisa e a estética lhes fala. Vamos lá? Vamos. Finalizar? Vamos. Maravilha, terminado, finalizado. Tá curiosa? Tô, bastante. Preparada? Tô. Posso mostrar? Pode. Em três, dois, um... Nossa, que lindo. Tão curiosos aí em casa? A gente conseguiu mais um caso, um sucesso, com certeza. Vocês vão ver ao vivo aí no palco o caso da Flaviene. Um cirurgião plástico, uma dermatologista e um cirurgião dentista. Os profissionais ficaram com a Flaviene durante um mês. E de seis anos, ela vai poder voltar a sorrir. E é o que você de casa vai ver logo depois do intervalo. Não sai daí. Estamos de volta, chegou a hora, estúdio cheio, filhos da Flaviene. E aqui tem três, o maridão Maurício, ela tem cinco filhos, gente. Tem 31 anos e a Flaviene há 16 anos que ela não sorria. Foi a época que ela começou a perder os dentes. E aí ela teve agora uma depressão. Ela chorava muito à noite, muitas vezes escondido da família, né? Você nunca percebia, né, Maurício? Mas ela chorava muito e passou pelo Transformação. E com certeza vai aparecer aqui uma nova mulher. Mas antes disso, dá só uma olhada na imagem da Flaviene quando eu encontrei. Guarde bem essa imagem, olha o cabelo, olha o sorriso. Gravou? Agora? Maurício, você está ansioso? Bastante. Você acha que você vai ganhar uma nova esposa? Eu tenho certeza. Preparados? Vai embora, sua ratinha. Flaviene, você está feliz? Três, dois, um, vem pra cá, Flaviene. Meu Deus. Gente, é a mesma pessoa. Flaviene, é você? É você? É aquela pessoa que eu encontrei naquela loja de noivas? Flaviene, dá um pulo, olha pra frente ali, ó. Por favor. Dá um sorriso inacreditável. Agora, bora tentar entender nosso trio, querido. Vem cá, bora tentar. Doutor, olha. Doutor Henrique. Olha bem. Olha o marido, minha. Anderson. Uau. Tá linda. Eu vou começar com o Henrique. Henrique, me diga uma coisa. Eu vi que quando ela chegou no consultório, você fez as marcações dos olhos, as pintas que ela tinha no rosto. O que mais você transformou no rosto dela? Uau. Acho que a principal mudança foi o tratamento em conjunto nosso, pra, assim, evidenciar a beleza dela, né? Essas pintas chamavam muita atenção, então isso escondia um pouco da beleza dela, o excesso de pele que ela tinha ao redor dos olhos também, e algumas assimetrias pela ausência dos dentes. Então, o tratamento dos lábios, esse rejuvenescimento da parte central, foi um tratamento em conjunto que a gente fez pra melhorar toda a face dela. E esse sorriso, doutor Anderson? Legal, né? Vocês podem perceber que a ausência de dentes dela causava um afundamento dessa região, né? Superior. Então, afundava, ficava invertido, então a gente conseguiu inverter o lábio, trazendo de volta o sorriso dela, todo mapeado em 3D, em cima de fotografias. Acho que o tratamento nosso é feito baseado nesse tipo de fotografias, pra poder mudar a face toda dela. Doutora Camila, já já eu quero saber dessa boca, hein? Você caprichou nessa boca, hein? Flavio, como é que você tá se sentindo? Eu tô olhando aqui, eu tô lembrando do dia que eu encontrei você, e você alinhou o tempo todo ali na frente porque tinha vergonha de sorrir. E agora? Nossa, agora eu tô feliz. Agora eu posso rir, posso tirar foto sorrindo com meus filhos. E o que é que vai mudar? Tudo, né? Tudo. Um novo emprego, a vida com o marido, o relacionamento com os filhos. Um beijamundo. Um beijamundo. Ela reclamou, Maurício, que você não tava mais beijando ela, viu? E não esquece da maçã, né? Que ela queria comer a maçã. Vamos dar pra ela a maçã. E ela vai poder comer qualquer maçã agora. Agora, doutora Camila, essa boca... Ih, essa boca... Ela chegou com um pedido muito específico, né? Queria usar batom vermelho, não é, Flaviane? Queria usar batom vermelho. Ela queria o lábio igual, de uma personalidade. Aí a gente discutiu os prós e os contras, que era uma questão de harmonia facial. Então, eu resolvi dar uma enaltecida no lábio dela, corrigir uma simetria que ela tinha bastante importante. Mas, assim, a gente deixou uma coisa mais discreta, mais suficiente pra ela conseguir usar um batom vermelho com gosto. Olha, eu quero dar os parabéns pros especialistas, porque você, Flaviane, você tá uma diva. Você tá linda. Pode ser já... Eu tô vendo seus meninos, suas crianças aqui, te olhando. A pequenininha, a pélvica, assim... Mas é a mamãe, ela tá atrás aqui da Safira. A mamãe ficou bonita? Ficou, não ficou? Tá todo mundo estranhando aqui, porque a mamãe ficou muito diferente. Eu tô mesmo, mamãe. Deixa eu aproveitar e fazer o seguinte. Sábado agora, dia 8, é o casamento do seu irmão caçula, não é? É. Você tá pronta pro casamento? Prontíssima. Prontíssima. Mas, Fica, não tá faltando nenhum detalhezinho, assim, pra esse casamento? É, o vestido, né? É, o vestido que tá faltando? Ah, vai lá. Olha a olhadinha. Eu quero te dizer que este é o vestido que você vai usar sábado pra arrasar a madrinha do seu irmão. Linda! Linda, maravilhosa, deslumbrante como você merece, viu? Obrigada. Maridão, entrega as flores pra ela. Capricha, maridão. Vai, vai lá. Vai lá. Ela não vai reclamar mais de você, hein? Eu quero muito agradecer os nossos especialistas. Parabéns mais de uma vez. Flavia, ele é muita felicidade pra você que essa transformação seja só o começo de muita coisa boa pra você, pro seu marido, pros seus filhos, pra sua família. Parabéns. O melhor é a boquinha dela aberta. A tolhada pra mãe, gente. A tolhada pra mãe, você é a minha mamãe. Ai, bonitinha. Ficou linda, não ficou, César? Maravilhosa. Olha, Ana, a cada transformação da face, cresce ainda mais a minha admiração por esse trio incrível de especialistas. Parabéns. Parabéns mesmo. Parabéns. 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 A CIDADE NO BRASIL